9, 9, 12, 5, 0, 0, 3 Olha alguém aí, eu vou dar Me bateu uma saudade 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 Com o meu contigo, gente, gente Olha alguém aí, eu vou saber Me bateu uma saudade Eu te dar raiva misturada com o despreza Olha eu chorando e tanto porra da mesa Você vai chamar! Eu te dar raiva misturada com o despreza 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 Ficou confiado É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro agitando porrada na beira Mais uma vez mais Perfeito Ficou confiado É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro agitando porrada na beira Cosa que f*** É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro agitando porrada na beira E não é o choro agitando porrada na beira E não é o choro agitando porrada na beira